A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 20 Versículos 19 a 31 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles Disse a paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse a paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes Eles lhe serão retidos Tomé, chamado Dídimo Que era um dos doze E não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos E não puser a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois Encontravam-se os discípulos novamente Reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui E olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo Mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram Sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos Para que acrediteis Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais a vida em seu nome Caríssimo irmão Caríssima irmã A primeira aparição De Jesus ressuscitado No próprio dia da ressurreição Aos discípulos reunidos Sabemos que os evangelistas Descrevem essas aparições A partir de ângulos diferentes Mas elas são complementares E nos ajudam a entender A presença de Jesus Dessas duas aparições No próprio dia da ressurreição E uma semana depois E aqui nós estamos celebrando Exatamente o dia da divina misericórdia O dia de hoje Nós celebramos o amor de Deus Que vem ao nosso encontro Justamente quando Jesus Mostra o seu lado aberto E dali Nasce esta luz Que ilumina todos os homens e mulheres Que vêm a este mundo Nós acreditamos em Jesus ressuscitado E do Cristo ressuscitado Vem a paz Vem o perdão E vem a missão Paz, perdão, missão Estas três realidades Fiquem gravadas em nosso coração No dia de hoje Para celebrarmos a divina misericórdia É palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.